O decreto que transfere o Conselho Nacional da Amazônia Legal do Ministério do Ambiente para a Vice-Presidência da República excluiu os governadores da região e gerou críticas da oposição. A cerimônia no Palácio do Planalto contou com a presença de autoridades, entre elas governadores da região norte. A partir de agora, os chefes dos executivos estaduais perdem espaço em ações ligadas à proteção da floresta. De acordo com o texto do decreto, o Conselho vai ser integrado pelo Vice-Presidente da República e por 14 ministros do Governo Federal. Antes, o órgão, que foi criado em 1995, tinha uma composição um pouco diferente e incluiu os governadores da Amazônia Legal. O deputado federal José Ricardo criticou a medida e disse que ministérios importantes também foram tirados da equipe. Olha, eu considero um grande retrocesso, né? Esse novo decreto falando dessa composição do Conselho da Amazônia, ao retirar os governadores, retirar que eles estão governando cada estado da Amazônia, você já deixa de ter a participação, a fala, a experiência, as ideias, as sugestões de quem administra os estados. O parlamentar diz que já preparou uma documentação que vai ser encaminhada à Comissão da Amazônia na Câmara dos Deputados. A intenção é que o decreto seja revisto. E o presidente do novo Conselho, o Vice-Presidente Hamilton Mourão, disse que a exclusão dos governadores se deu por uma questão de custos financeiros, mas garantiu que todos serão ouvidos se as questões em debate no Conselho tratarem dos respectivos estados. E os nossos correspondentes pelo interior trazem as principais notícias do Amazonas no Giro pelo Interior. Em Manacapuru, no Baixo Solimões, a dispensa dos jogadores do Princesa do Solimões, vice-lanterna do campeonato amazonense com apenas três pontos em seis jogos, causou tumulto no clube. Os atletas alegaram que não tinham para onde ir e queriam acertar a rescisão contratual antes de saírem da concentração onde moravam. Para resolver o problema e abrir os passos para os jogadores que chegaram com o novo técnico, Joacim Moura, a diretoria pagou diárias extras em um hotel da cidade. Embora o homem de 50 anos foi preso, suspeito de estuprar e manter em cárcere privado a enteada de 20 anos, os abusos aconteciam desde os nove anos, quando a mãe saía para trabalhar. Em São Gabriel da Cachoeira, um homem de 38 anos, indígena, foi preso suspeito de estupro de vulnerável contra a própria filha de apenas nove anos. Segundo a polícia, o crime aconteceu em janeiro, quando o homem dormiu na casa da ex-companheira, que tem medida protetiva contra ele. Em Barreirinha, na região do Baixo Amazonas, a chuva que atingiu a cidade nesta quarta-feira causou prejuízos em vários bairros da cidade. A escola estadual Padre Seixas, educandário que atende aproximadamente mil alunos, teve as dependências tomadas pelas águas. A gestora informou que as aulas dos três turnos foram suspensas e devem retornar somente nesta quinta-feira. De acordo com moradores, o acúmulo das águas se deu por causa do desnível de ruas recentemente recapeadas. A defesa civil informou que os danos foram apenas materiais. De Parintins, Rony Belchior para o Jornal Em Tempo. E o Tropical Hotel de Manaus foi vendido por R$ 260 milhões no Rio de Janeiro. O hotel de luxo foi adquirido por um empresário de São Paulo, de acordo com o auto de arrematação. O documento estabelece um prazo máximo de 20 dias corridos para o depósito desse preço, que deve ser feito até o dia 2 de março. O complexo está fechado desde maio do ano passado e já com as atividades comerciais suspensas depois do corte do fornecimento de energia, em consequência de uma dívida de R$ 8 milhões. E você vai ver a seguir, Instituto de Pesquisas da Amazônia quer incluir plantas medicinais nos estudos e na produção de medicamentos. E ao vivo você vê imagens da Arena da Amazônia, onde daqui a pouco acontece Manaus-Coritiba pela Copa do Brasil. São 18 horas e 37 minutos. Voltamos já. Música